Nesse momento quero só te agradecer Por teu amor e graça mesmo sem eu merecer Confesso que é impossível te agradar sem fé Tua presença todo dia é o que me faz ficar em pé Muito obrigado por tua vida em minha vida Mas inacessarou, curou minhas feridas Tua verdade tem poder pra libertar Dos teus caminhos eu não quero me afastar, oh não Eu não quero ter mais nada além de ti Quero agradecer por tudo que fizeste e fazes por mim Teu eterno amor é incondicional Teu sangue e força é sobrenatural Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Nesse momento quero só te agradecer Por teu amor e graça mesmo sem eu merecer Confesso que é impossível te agradar sem tu fé Tua presença todo dia é o que me faz ficar de pé Muito obrigado por tua vida em minha vida Fez inacessarou, curou minhas feridas Tua verdade tem poder pra libertar Dos teus caminhos eu não quero me afastar, oh não Eu não quero ter mais nada além de ti, não Quero agradecer por tudo que fizeste e fazes por mim Teu eterno amor é incondicional Teu sangue e força é sobrenatural Eu não quero ter mais nada 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 Obrigada, obrigado Eu não quero ter mais nada Obrigada, obrigado, 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 obrigado Sem eu merecer Confesso que é impossível Te agradar sem fé Tua presença todo dia É o que me faz ficar de pé Muito obrigado por tua vida Em minha vida Fez nascer, sarou, curou Minhas feridas Tua verdade tem poder Pra libertar Dos teus caminhos Eu não quero me afastar Oh não Eu não quero ter Mais nada Além de ti Não Quero agradecer Por tudo que Fizeste E fazes por mim Teu eterno amor É incondicional Oh Teu sangue me for Teu sangue me for